Fala, galera! Daqui a pouquinho, treino aberto com chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Sempre quando tem um evento aqui no Rio de Janeiro, chove, chovendo bastante. Estamos aqui num cenário adaptado, né? Estamos na casa em obra, pra até trazer um bom conteúdo pra vocês também, né? De informações num cenário novo. Peça sua inscrição, peça seu like, aqui é assim que sai notícia e a gente corre e informa pra vocês. Sempre falando mal da Rede Globo, né? Mas eles fizeram uma matéria que é importante a gente colocar aqui no canal. Que é falando sobre o Igor Jesus. Todo jogo ele vem fazendo gols e ele tem uma média superior aos atacantes aqui do futebol brasileiro. E com isso, né? Tudo indica se ele realmente chegar nesse nível que ele vem apresentando, ele possa ser titular no Botafogo, né? E, Diego, será? Acho que sim, né? O Chiquinho é hoje um jogador que não é mais o status de titular absoluto. Não tem, né? Hoje você olha pro Chiquinho e você vê muito mais o Júnior Santos sendo esse jogador protagonista do que propriamente o Chiquinho. Claro que é bom ter o Chiquinho no elenco, né? Ter um centroavante ali, raiz. Mas o Igor Jesus, ele se movimenta mais. Ele busca mais jogo. Então, eu acho que o Chiquinho hoje não é aquele cara que é intocável no Botafogo. E o Igor Jesus chega com esse status de ser um jogador versátil numa posição que talvez o Arthur Jorge possa tirar mais dele. Valeu, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo. Beijo, tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.